Bom dia canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui em frente ao altar de Nossa Senhora para fazer um convite muito especial para vocês. Venham fazer parte do nosso novo canal Divina Mãe Rainha. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você vir fazer parte da nossa família, tá? Bom pessoal, hoje o Leandro trouxe uma receita maravilhosa para vocês. Hoje a gente vai fazer um bolinho de fubá simples. Sabe aquele bolinho que você quer fazer de última hora? Olha, aquele bolinho fofinho para tomar com um cafezinho quentinho. Agora que esfriou, está frio. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Minas Gerais choveu ontem, ó. Temperatura, gente, caiu, está frio para dedéu. Então é isso, gente. Vamos lá para a Cozinha Colele que ele vai começar a receitinha de hoje, tá? Beijinhos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E não esqueça de aparecer lá no canal da Divina Mãe Rainha e deixar um recadinho para mim, tá? Dizendo que você é do canal da Quiquinha Arteira. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Olá pessoal, para a nossa receita de hoje nós vamos precisar de 400 ml de leite, 1 xícara e meia de açúcar 1 xícara e meia de fubá 1 xícara e meia de farinha de trigo 3 quartos de xícara de óleo 3 ovos 1 xícara e 1 colher de fermento em pó químico Bom pessoal, para preparar a nossa massa é muito simples Nós vamos bater todos os ingredientes no liquidificador Lembrando que tem que deixar o fermento para bater por último Vamos começar adicionando os líquidos E já pode adicionar a parte seca Agora é só bater por 2 a 3 minutinhos Aí vocês dão uma paradinha porque a lateral sempre gruda Aí é só vir com a colher e empurrar Dá uma leve mexida E continua batendo Prontinho pessoal Depois de alguns minutos Já dá para adicionar o fermento O fermento é só para misturar mesmo Vamos bater bem rápido E é isso Misturou o fermento Está pronta a nossa massa Bom pessoal, já estou aqui com a minha forma Ela está untada e enfarinhada A minha forma mede 25 centímetros de diâmetro Agora vou despejar a minha massa A minha forma é só A minha forma mede 25 centímetros de diâmetro E a minha forma mede 25 centímetros de diâmetro bom pessoal, feito isso é só levar ao forno por 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos aí vocês fazem o teste do palito ou da faca enfie um palitinho ou uma faca que vocês tiverem em casa se sair seco é porque está bom assim que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês o resultado final até já então tá aí pessoal, meu bolo já está pronto agora eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem como é que ficou por dentro ele ficou bem crocante por cima e ficou bem macio por dentro deixa eu tirar um pedaço aqui para vocês verem deixa eu pegar a espátula aqui que é melhor ficou muito bom pessoal agora eu vou fazer um cafezinho aqui e experimentar essa maravilha obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo e aí e Legenda por Sônia Ruberti